A combinação coral, eu poderia dizer aqui um ufa. Bom, finalmente acabou o jogo entre Campinense, aliás, entre Ferroviário e Campinense. Nós conseguimos ganhar de 3 a 2 num jogo difícil, porque o Ferroviário fez ficar difícil. Na realidade, no primeiro tempo nós dominamos todo o jogo, as ações foram todas do Ferroviário. Poderia ter ganho facilmente, infelizmente, nós não conseguimos concluir em gols as oportunidades que tivemos. Juninho Quixadá destruiu, nós tivemos uma tabelinha com o Cariúz. Então, assim, o jogo estava fácil, mas no segundo tempo o Juninho cansou, o Cariúz se machucou. Aí os que substituíram, infelizmente, não conseguiram dar aquele segmento da forma como estava no primeiro tempo. Então, nós tomamos dois gols, diria, bobos, porque nós éramos os donos das ações e nós poderíamos ter feito muito mais gols. De qualquer forma, o que importa é que nós conseguimos a vitória. Vamos levar essa vitória lá para a Campina Grande. E quem sabe, na próxima segunda-feira, no próximo jogo, a gente conseguir trazer a nossa classificação para a Série C, tão almejada por muitos e muitos anos. De qualquer forma, amigos, eu espero que nós nos encontremos no próximo jogo, se Deus quiser, da semifinal, onde nós faremos aqui no Castelão, faremos a festa do acesso, junto com toda a rapaziada Coral. E você, que não veio a campo, venha, porque nós vamos subir e vamos fazer a festa aqui no Castelão. É isso aí, rapaziada. Saudações Corais. Saudações Corais.